Tenho recebido diversos apelos para me candidatar à reeleição. Até há pouco tempo eu alimentava a vontade de me candidatar. No entanto, com o agravamento da crise econômica do país e após muita reflexão, entendi que envolver-me na disputa significaria deixar de lado a administração da cidade em um momento delicado de retração das finanças do município, como apontamos anteriormente. Prefiro, portanto, me concentrar na gestão da cidade para concluir o meu mandato de forma correta do que buscar um novo mandato a qualquer dia.